Música Vamos sair aí pra começar, mas vamos sair pra começar né Tamo junto galera, canal clandestino de channel Vamos sair da rodovia E vamos começar o vídeo Diretamente da terra da tia Beth Doze horas e trinta e cinco minutos Meio dia e meia Temperaturazinha Vinte e três graus Descemos um pouquinho pra dar aquela Aquela resfriada aqui dentro Porque Nós estamos suando Ontem eu fui lá no escritório Chutar a mesa do patrão Cheguei lá dentro e falei assim Então Tô cansado de ficar dentro daquela bolsa Com as bolas suando Vamos dar um jeito naquele negócio lá ou não? Aí pegou o telefone lá e ligou lá na minha frente lá né Pegou o telefone e ligou lá Pistola Patrão Pistolou com o pessoal da Vorvo Falou que não era possível Falou que não era possível Aí segunda-feira Que vem Hoje é terça Segunda-feira Que vem Eles vão Vai voltar pra lá Mais uma vez Pra olhar aí O que que é Esse negócio de ar-condicionado aí né Acho que dessa vez aí Eles vão trocar é tudo né E das duas Duas, três vezes Duas vezes precedente aí Eles olharam E acho que arrumaram lá Colocaram gás Tiraram gás E colocaram mais gás E aí já colocou lança-perfume Tirou lança-perfume Tipo Deu aquela garibadinha né Igual puta né Passou um batãozinho E salta de novo E Mas não tá funcionando Tava de férias O pessoal falou lá Que tinha mandado Arrumar de novo E não E não tá funcionando Então tá um troço Esquisito Eu falei Seu Setembro Já não vou precisar Dessa bosta mais não Calor tá agora Já setembro Outubro Começa a esfriar de novo Não precisa mais De ar-condicionado Aí ligou lá né Ontem foi um daqueles dias Que fez calor pra caramba 33 aí Chegou aí 31, 33 Muitas vezes O O O calor daqui É aquele úmido né Vocês pensam Pô Aqui vai ser 33 graus Né 33 graus aqui no Brasil É Nada Quando eu tava lá Na Itália Esses dias atrás Aí Tava na cidade De Napoli E eu vi no Negócio do carro lá Tava marcando 24, 25 Mas por causa Da umidade A sensação térmica Parecia que era 50 Quente 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 Que não respirava Um troço mais estranho O calor deles aqui É muito úmido Abafado Às vezes não precisa Nem a temperatura Tá alta demais Eu já vi onde Eu vou carregar Estou vendo um pátio Cheio de tijolo Do lado E vai ser lá mesmo As mid and dim Alguma coisa ali Mas eu tô vendo Que tem um pátio Cheio de tijolo Ali Vai ser ali Quem era da época Da Da TNT Tinha um lugar massa Que eu vim aqui Bem do lado Trocar as carretas Aí A empresa Esse tijolão Que eu vou carregar E a outra empresa Bem aqui do lado Aqui Carrossel Chama Olha Pra onde agora? Ali tá escrito Marshals Tá com esse ali? Ali Vamos lá. O nome ali tá outro, né? Marshalls. Não é Marshalls que eu tô procurando, não. Como é que chama lá o negócio? Smith. Ué, aqui tá falando que é aí dentro, né? Então vai ser assim mesmo. No portão tá escrito outra coisa? Marshalls. E aí, tijolou aí, né? Tão tijolou aí dentro. Vale a perguntar. Can you look to me in darkness when there's no more light that you can see? I'll take us back to times when our lives were similar and times it all seemed easier. Don't be afraid. I'll be the one to guide you through this endless maze. If you don't look so sad, your crying eyes won't dry, you've gotta drive with both headlights so we can see the world and we'll run away together like you. Like you. Like you. Like you. Like you. Come close to me. I'll whisper in your ear the things that we could be I'll drown us in the purple trace that you were clothed in We could live like royalty I'll sing to you like a radio that's held beneath your window I'll sing this song Infelizmente não é aqui Vamos dar um L aqui Olha só onde eu estou estacionando aqui agora Dá uma puta de um L aqui pra sair daqui de dentro Porque o outro parou ali onde ele deveria Ele falou que era a próxima porta Aonde? Ali não dá pra ali In 300 yards, make a U-turn Take the next left Ok, take the next left and make a U-turn Olha, cadê a porra da empresa, caceta? Ok, in 50 yards, at the roundabout, take the fourth exit In 300 yards, turn left Ok, vai Aqui eu volto lá de novo Vai 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 Tchau, tchau. Vamos ver nessa daqui? Coloquei na porta do lado. O nome da empresa em si se chama Weiner Burger Schmidin. Embaixo, obviamente. Pequen. Goods in collection. In 300 yards, turn right. Yeah, bud. Ah, o cara mi viu lì, ó. Ah, tem um espaço aqui, ó. Ah, moleque. Ó, é mais perdido que segue no tirotei. Vou lá perguntar. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 O outro já está me olhando ali Se inscreva no canal Só para filmar a carga Só para filmar a carga Não é não Tem que ser, né? Olha só para filmar a carga A carga está de baby look Chega só está na metade da barriga e fica com o resto da barriguinha para fora? Como é que é isso aí? É carinha de baby look, né? Bem sem vergonha, né? É curto, né? Não abraçou, né? Não abraçou, né? Não abraçou ela toda E... Aqui tem que ser devagar, né? Ali falta um, né? Ali falta um, né? O rapaz lá, né? O rapaz lá, né? O rapaz lá, né? O polaco lá, né? Não é danado para o cara, né? Porque conforme a gente... Quando ele pegou o primeiro ali que eu vi ele puxando para colocar na carreta que eu vi ele tremendo assim... Eita! Eita! Pô! Lá vem mais um daquelas bolsas! Lá vem mais um daquelas carguinhas sem vergonha! A vantagem é que a entrega aqui perto, né? Não é muito longe nem nada! E... Dali eu vou carregar para amanhã, né? Aí amanhã nós vamos lá para perto de Bornemal! Lá na... Na costa, né? No sulzão! Agora são... Três e cinquenta e três, gente! Cinco graus! A gente vão ficando por aqui! Curte o vídeo! Já sabe! Like para fortalecer a amizade! Que é nóis! Não deixem isso aí de lá! Deixa aqui lá! Beijo na bunda, galera! Até a próxima! Vamo! Tchau!